Olá, professor Demóclis Rocha aqui. Neste vídeo eu apresentarei a divisão de 687 por 3. Se você apoia esta iniciativa, deixe o seu like. Se quiser ficar sabendo dos nossos próximos vídeos, inscreva-se no canal e acione o sininho das notificações. Vamos lá! Aqui, o dividendo é 687, o valor que será dividido em partes iguais. 3 é o divisor, isso significa que realizaremos a divisão em 3 partes iguais. Eu começo olhando para o primeiro algarismo do dividendo. Como 6 é maior do que 3, já começo numa boa fazendo a perguntinha. Qual é o número de 0 a 9 que vezes 3 dá pertinho de 6 sem passar? Pode dar igual, só não pode passar. Então, o número procurado para começar é o 2. Escrevo 2 no quociente. 2 vezes 3 é igual a 6. Eu escrevo aqui e faço uma subtração. 6 menos 6 é igual a zero. Depois da subtração, eu baixo o algarismo que vem em seguida, no caso, esse 8 aí, formou-se 0, 8. 0 à esquerda, eu posso ignorar, penso apenas no 8. Qual é o número de 0 a 9 que vezes 3 dá pertinho de 8 sem passar? Veja que 3 vezes 3 é 9 que passa. Então, o número procurado é o 2. 2 vezes 3 é apenas 6. Escrevo 2 no quociente. 2 vezes 3 é 6. Eu escrevo aqui e faço uma subtração. 8 menos 6 é igual a 2. Depois da subtração, eu baixo o algarismo que vem em seguida, no caso, esse 7 aí, formou-se agora 27. Eu faço a perguntinha. Qual é o número de 0 a 9 que vezes 3 dá pertinho de 27 sem passar? Pode dar igual, só não pode passar. Então, o número procurado é o 9. 9 vezes 3 é igual a 27. Escrevo 9 no quociente. 9 vezes 3 é igual a 27. Eu escrevo aqui e faço uma subtração. 27 menos 27 é zero. Como não temos mais algarismo visível para baixar, como não sobrou nada, acabou. Podemos dizer que na divisão de 687 por 3, o quociente inteiro é 229 e o resto é zero. Eu vou anotar bem aqui. Por exemplo, se você quiser dividir 687 livros igualmente entre 3 escolas, cada escola recebe 229 livros e não há sobra. Se você quiser verificar de maneira geral que uma divisão foi realizada corretamente, você pode multiplicar o divisor e o quociente inteiro, pegar o produto e adicionar a ele o valor do resto. Fazendo isso, você deve encontrar um valor igual ao dividendo se a continha tiver sido feita corretamente. Eu estou te dizendo que sempre o dividendo é igual ao produto do divisor e do quociente inteiro adicionado ainda do valor do resto. O resto sempre é menor que o divisor e maior que ou igual a zero. Neste caso, ele foi zero. E por causa disso, dizemos que 687 é divisível por 3. Também podemos dizer que 687 é um múltiplo de 3. Já que o resto foi zero, 229 vezes 3 é igual a 687. Isto é, 687 é um múltiplo de 3. O quociente exato dessa divisão foi 229, porque o resto foi zero. Podemos fazer referência ao quociente exato de uma divisão escrevendo essa divisão na forma de fração. 687 dividido por 3 é igual a 229. Está na hora de dizer que este vídeo foi feito de coração para te ajudar. Se ele te ajudou e você quiser me ajudar de volta, deixe um comentário com uma carinha sorrindo. Compartilhe o vídeo. Se você é fera mesmo e quer continuar praticando, pause o vídeo agora, realize essa divisão. Deixe um comentário com o resultado que você encontrar. Eu vou gostar de ver. A gente fica por aqui. Um abraço e até a próxima. Tchau! Transcrição e Legendas Pedro Negri